E aí, DJ Leo Castino, tá travando todas as malocas do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro! A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim num WhatsApp Com um gostosão, pouco sedutou Foi por isso que o doguinha se encantou A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim num WhatsApp Com um gostosão, pouco sedutou Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ele é brabo, ele é brabo É ele mesmo O DJ Leo Castino, que comanda o baile todo Caralho A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim num WhatsApp Cadê? Com um gostosão, pouco sedutou Foi por isso que o doguinha se encantou A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim num WhatsApp Com um gostosão, pouco sedutou Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho